Minha gente, estou aqui hoje, eu e Diana, junto com Thaís, nossa fisioterapeuta pélvica Nossa fisioterapeuta pélvica é assim que fala, né? Exatamente Gente, hoje nós vamos falar sobre o período expulsivo do parto E a Tha vai ensinar pra gente o que é o ideal da gente fazer na hora do expulsivo Se você não sabe o que é o expulsivo, é aquela reta final A hora que o neném tá lá embaixo mesmo, que você só tem que fazer aquela forcinha Ou não, né? Pro neném sair Fica aí pra você entender Ô gente, a Tha é especialista em fisioterapia pélvica para gestantes, pras mamães Então fiquem de olho mesmo, tá bom? Anotem tudo que vocês puderem e compartilhem muito esse vídeo O máximo que vocês puderem também, porque é informação de qualidade O melhor profissional que tem, então você, ó, trouxe pra vocês aqui, viu? Então presta atenção Ô Tha, conta pra gente Ai, curte o vídeo, porque se você curtir, né? Espalha mais ainda, então não esquece de curtir Conta pra gente um pouquinho desse período expulsivo Porque eu já tô, gente, hoje eu tô nos finalmente, tá? Nove meses Sentindo contrações É, sentindo contrações Já tô sentindo aquele peso, aquela ardência lá embaixo E hoje eu vim, fiz a minha consulta E a gente tá gravando aqui logo após a consulta Então a gente tá falando muito sobre isso, do expulsivo, né? A gente treinou o expulsivo hoje Conta pra gente um pouquinho Isso, então o expulsivo, o período expulsivo É o segundo período do parto Todo o trabalho de parto, ele é dividido em três períodos Primeiro precisa dilatar, que é o período de dilatação Dilatou os 10 centímetros Aí o bebê começa a descer pra vagina Entra o período expulsivo E o terceiro período é a saída da placenta Depois disso Esse aí eu não sabia Depois disso o bebê fica no colo da mãe Que é aquela primeira hora de amamentação Então, depois que nasce o bebê Tem mais um tanto ainda Que é o nascimento da placenta Mas a gente vai falar do período expulsivo Por quê? O que que acontece? Depois que dilata totalmente os 10 centímetros O que que é o período expulsivo? É quando o bebê entra na vagina E toca os músculos do assoalho pélvico Que são aqueles músculos que formam uma rede A calcinha do nosso corpo Então é no comecinho da vagina Esses músculos E não é assim Ah, dilatou 10 centímetros e já vai nascer Não O bebê tem o tempo dele Ele vai movimentando a cabecinha Faz uma flexão Uma extensão E aí ele entra na vagina Toca esses músculos E o que que o corpo faz? Através das inervações do músculo do assoalho pélvico Manda uma informação pro cérebro Falando assim Cérebro já tá na hora do bebê nascer E o cérebro vai lá mandar uma informação pro útero Através de impulsos nervosos Pra aumentar a potência da contração Não aumentar a dor A potência, a força da contração Pra empurrar o bebê pro nascimento Então é isso que marca o período expulsivo A vontade de empurrar A gente chama de puxo Ou empuxo E é o fisiológico Essa é a fisiologia do parto É o natural O próprio útero Que empurra o bebê pro nascimento Através da contração mais potente Dos hormônios que estão agindo na hora A mãe precisa saber se posicionar Por isso que é importante Ter uma equipe durante o trabalho de parto Durante o expulsivo também Pra ajudar a se posicionar melhor Que for mais confortável E essa vontade de empurrar É incontrolável Não tem como Falar assim Não, eu não quero empurrar agora O próprio corpo às vezes Faz um movimento pra frente Porque tudo que contrai aqui Vem junto os músculos do abdome E aí o corpo até faz um movimento Mesmo que você não queria que fizesse Mas faz porque é involuntário É engraçado A gente vê sempre em filme Em novela Força, força, força Médico, a enfermeira ali do lado Quando eu fiquei grávida E comecei a buscar Conheci a Thay e tal Eu entendi que não é igual na novela Eu entendi que é muito Muito diferente E muito mais natural Mais natural Então isso que ela acabou de explicar Eu senti até Com algumas técnicas de respiração E ela falando sobre relaxamento Quando a gente usou o Epinô Ô gente, dá pra colocar o Epinô aí na tela? Né? Coloca no cantinho aí É um dispositivo que a Thay usa Pra gente fazer uma prévia desse expulsivo, né? Pra ajudar a alongar o períneo E a Thay ensinou algumas respirações E eu vi que respirando Eu conseguia colocar Fazer o Epinô nascer Bem mais fácil do que fazendo força Porque a gente também fez Uma simulação fazendo força Então não que o fazer força seja errado Se alguém pedir aí na hora do seu trabalho de parte Fazer força seja errado, né? A Thay me explicou isso Isso Não é que seja errado Às vezes é necessário Por alguns motivos Tá? A gente vai falar sobre isso Mas quanto mais natural Respirando Mandando oxigenação adequada pro bebê Através do cordão umbilical É melhor Tanto pra mãe quanto pro bebê Então é menos força Menos fadiga Na hora de empurrar A gente treinou com uma respiração Que chama freno labial E vai mais oxigênio pro bebê Menos chances do bebê nascer com hipóxia Que é a diminuição do oxigênio Então os puxos espontâneos Que é o próprio corpo fazendo os puxos E a mãe respirando É muito melhor do que os puxos dirigidos pela equipe Que tem que prender a respiração Fazer uma força maior Só que às vezes Puxo dirigido é necessário Em quais casos, tá? Por exemplo Em caso que o bebê precisa nascer mais rápido Por algum motivo Então Não, agora alterou o coraçãozinho do bebê Vamos fazer uma força maior Pra acelerar o expulsivo Aí é puxo dirigido Dirigido é porque a equipe direciona o puxo Aham Um outro caso Anestesia Intraparto Quando faz analgesia e intraparto A mulher geralmente perde a percepção do puxo Da vontade de empurrar Aham E o que é essa vontade de empurrar? Parece que é vontade de fazer cocô, gente Precisa fazer cocô Precisa ir no banheiro Isso que é o puxo Essa é a vontade de empurrar Tá? Então quando faz a anestesia Perde um pouco essa sensibilidade O movimento é normal Das pernas Tudo normal Mas a sensibilidade ali da região pélvica É diferente Então A equipe às vezes direciona o puxo Porque a mulher não sabe fazer a força Fisiológica Mais natural E aí quem tá assistindo vai falar assim Ah, mas eu quero que seja rapidinho Vou fazer isso aí mesmo Só que aí a Tha me explicou Que quando a gente faz esse puxo dirigido Que é o da força Existe o risco muito maior de laceração Isso Maior de laceração De muito mais cansativo De faltar oxigenação pro bebê Então quanto menos força a mãe faz Resumindo Melhor O próprio corpo Que faz a força natural E o bebê vai nascendo Conforme a mãe vai respirando Só que é incontrolável A vontade de empurrar Então vamos treinar uma vez Essa vontade de empurrar Na posição Vamos imaginar que a gente tá lá no expulsivo Na posição Que você se encontrou Então vai Faz conta que eu preferi Fazer o parto sentada Tá aqui naquele banquinho Tá tudo bem Então vamos fazer pelo menos o puxo Da forma certa Hoje a gente treinou Até abrindo parênteses E a Tha me colocou Numa posição de ladinho Pra testar Eu me senti muito mais à vontade E confortável de lado Aí eu falei Ah, então tem que ser assim? Ela falou Não Cada uma na hora É uma coisa instintiva, né? Isso Às vezes na hora você vai se sentir bem Meio deitada Às vezes é de lado Às vezes é de cócora Às vezes é em pé, né? Então por isso que a gente vê Parto de tudo que é tipo, né? Isso É a posição que achar mais confortável na hora E eu falo que é instintivo Porque às vezes a gente até ajuda a se posicionar Mas de repente a mãe levanta E quer ganhar o bem em pé Então tudo bem É a mulher que tem que sentir essa necessidade Tá Vamos fazer a força Que é fisiológica A gente chama de puxos espontâneos Que você vai empurrar Imaginando que tá lá no expulsivo Vem a contração Você empurra trabalhando a sua respiração Tá Então enquanto tá durando aquela contração Com vontade de empurrar Você tá respirando de forma prolongada Na expiração E empurrando pra baixo Com a força do útero Tá Então puxa o ar E Ativando a musculatura do abdômen E empurrando pra baixo Conforme vem a contração do útero Tá Essa expiração a gente chama de freno labial É uma das expirações Pro expulsivo Mas tem também a vocalização Que é soltar uma voz Num tom único Pode ser no tom de A O O O O O Vamos fazer no tom de O Empurrando Isso E faz a vocalização Dilatação Você viu que o que empurra o bebê São os músculos do abdômen Então quando já tem dilatação total Lá do colo do útero O bebê já entrou na vagina O músculo do abdômen Que empurra o bebê Você já ouviu falar assim Ah faz força de cocô Na hora do quarto É muita gente fala isso Não é força de cocô Na verdade eu nem sei Qual que é a força de cocô O cocô também Ele precisa sair de forma natural O intestino Que faz a força Pra expulsar o cocô No caso do parto O útero Que faz a força Pra empurrar o bebê De forma natural O que a gente faz É trabalhar a musculatura Junto com a expiração Prolongada Porque o abdômen ativa mais E aí a gente facilita o nascimento Nas nossas aulas Sempre que eu faço aula de abdominal Com as meninas Com a galera aqui Eu sempre falo Solta o ar na hora Que estiver subindo a cabeça Isso E aí É que agora não vai dar pra ver né gente Mas eu sempre falo Olha Imagina se você tá sentada Conforme você vai Soltando É como se o músculo Conseguisse contrair mais né É a mesma coisa Na respiração Na expiração No soltar o ar Prolongada Na expiração prolongada A gente consegue uma contração Mais eficiente né Mais potente É isso mesmo E no trabalho de parto a mesma coisa Deu muita vontade de empurrar Ou vocaliza Se for possível Continua vocalizando Até o nascimento E tem muita mulher Que tem vergonha Né Não tenha vergonha disso Se você ficar Porque eu fiquei uns dias internada Eu ouvia gente Então sempre tinha Uma mãezinha ou outra ali Dando a luz né Parindo e Gritava Falava Mas aí tá tudo bem né É naquele momento É porque a gente se sente bem E lembrando de vocalizar Se vai facilitar Manda ver Continua Continua Tem mulher que já não consegue Só vocalizar né É por isso que tem Essa outra opção Que é o Ssss Soltando o ar Conforme vem a vontade de empurrar Eu tô focando nisso Porque a vontade de empurrar Aparece Não é outra pessoa Que fala Ai Carol agora é hora de empurrar Não é assim A mulher sente a necessidade Então não adianta ficar empurrando Quando o bebê tá alto Por exemplo O bebê precisa descer Aí a vontade Se ficar empurrando Na hora que o bebê tá alto Você só gasta energia Na hora que você precisar fazer mesmo Empurrar pro bebê nascer Você já vai tá morta de câncer E não vai conseguir Então Esperar essa vontade do puxo Ou o puxo dirigido E sabe o que acontece também Tá empurrando Imagina o períneo Tá indo pra baixo Tá indo pra baixo Então tá cansando o músculo Que é importante Na hora que o bebê passar ali Ele precisa tá com a função dele Preservar O músculo cansado Mais chance de incontinência De lacerações Então não adianta empurrar Ai deu 10 centímetros Vamos empurrar Não O bebê tem o tempo dele De descer E cada um tem o seu tempo De fazer os movimentos lá Pra entrar na vagina Tá Agora Tem os puxos dirigidos Que são naqueles casos Que a gente falou Quando é realmente Muito necessário Aí sim A equipe direciona o puxo Pra acelerar Por alguns minutos O expulsivo Tá Então realmente O puxo dirigido Ele acelera o expulsivo Mas nem sempre Tem tantas vantagens Tá Então na verdade Tem mais desvantagens Do que vantagens Vamos fazer o puxo dirigido Já né Pra saber Às vezes é necessário Na hora A gente já tá sabendo Como é que é Então é assim É puxar o ar totalmente Prender a respiração Fôlego E empurrar Também ativando O abdô Na hora Não solta Não solta Fôlego preso Tá Prende a respiração E puxa pra baixo Até acabar o fogo Quando acaba o fogo Puxa o ar de novo E cansa hein Cansa mais do que O soltando o ar Exatamente Mas também O puxo dirigido É na hora Da contração A equipe vai falar assim Ó agora tá vindo Uma contração Vamos tentar fazer Uma força maior Pra ajudar O expulsivo Então a equipe Ela vai direcionar Quando vem a contração Do útero Eles sabem através Palpando o abdômen Tá É Mais puxos naturais Puxos espontâneos Mil vezes melhor Do que um puxo dirigido Olha a Tina Começou a mexer gente Olha aqui Tá dando pra ver Ela tá fazendo uma onda Ela falou assim Viu Para de me empurrar Calma aí Já pensou se ela nasce agora? Eu tô esperando Em qualquer momento Tá Quando eu fiquei grávida Eu não sabia De nada disso Né Não era uma pessoa Não ter nada Nada de gestação É um mundo paralelo É um mundo paralelo E aí Eu não esqueço De uma história Que me contaram Ah eu fiz duas forças Só Eu falei Gente Nossa Fiz duas forças Eu fiquei sem graça De perguntar Então hoje eu entendo Na verdade Ela teve vontade De fazer duas forças E ela fez duas forças Não ficou gastando energia Antes né Então tem gente que fala Ai fiquei 12 horas De trabalho de parto Não quer dizer Que você ficou 12 horas Fazendo força E era isso que eu pensava Imagina no auge Dos 36 anos A pessoa Acha que o trabalho de parto É ficar o tempo inteiro Fazendo força Então não é né Tá Ah muita gente Pensa isso mesmo É verdade Não O trabalho de parto Ele é um processo Começa com contrações leves Vai ficando Vai intensificando Os intervalos vão diminuindo Não é expulsivo É mais ou menos 60 segundos de contração 1 minuto e meio De intervalo Entre as contrações Pode ser Que tenha várias contrações Com vontade de empurrar Mas pode ser Que venha Uma ou duas contrações E empurra nação É muito variável Não tem uma regra É Tanto que a mesma mulher Pode passar por experiências Diferentes Nas gestações diferentes Inclusive coloca Compartilha com a gente Coloca aqui nos comentários Qual foi a sua experiência Se você fez esse posto dirigido Se a equipe estava lá Te direcionando Ou se não Você conseguiu fazer Esse processo de respiração De relaxamento É muito legal saber E compartilha muito esse vídeo Manda pra galera Se você tiver mais dúvidas Se você quiser saber mais Sobre o parto A preparação pro parto Sobre até Não é nem preparação Mas é os cuidados Durante a gestação Que todas nós devemos ter Ó A maior especialista aqui Tá? Eu vou deixar todos Todas as informações Da TAC aqui embaixo Ela atende em Londrina Aqui onde ela me atende Se você for de pertinho Vale muito a pena Vim fazer uma consulta presencial E tem muita coisa Que ela faz aqui Só presencialmente Tipo laser, né? Pra evitar O epinô O epinô Que é muito legal Gente O epinô dá uma segurança Porque eu tô naquela fase Do medinho, sabe? Tipo, meu Deus Eu sou capaz Mas hoje eu pari O epinô De sete centímetros Sete e meio Ah lá, gente Cabeça da Diana Tá com 10 Eu tô quase lá É um treinamento Pro períneo também Tá, gente? E aí se tiver mais dúvida Manda pra TAC Que ela te responde aqui Nas redes sociais Através da clínica Vou deixar todas as informações Aqui embaixo Beleza? É isso então Obrigada, TAC Adorei E quem sabe Depois a gente Vem falar de puerpério Quem sabe? Isso aí Gente, obrigado Um beijo Até a próxima Coloca as dúvidas aí E curte bastante o vídeo E curte bastante o vídeo